Bom, em primeiro lugar a gente fica muito honrado em receber o pessoal, né? E agradecemos a força de todo mundo aí no preparo das coisas, sei que não é muito fácil. Eu agradeço de coração a equipe geral da palentada, dos colegas e dos amigos. Corta pra mim aí, Percival! Eu queria desejar para Isaías um feliz aniversário. Que Deus abençoe a vida dele e que ele é o cara! Corta pra ele! Corta pro Percival! Corta pra 18! Eu gostaria de deixar um recado para o Isaías, que hoje a gente está fazendo um cinquentenário dele. E que você repita essa data, que ele faça o centenário dele, né? Que chega ao centenário com muita saúde e paz. Eu desejo muitos e muitos anos de vida pra ele e que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é. E cada ano ele dê muitas festas pra nós como essa. Ok, Isaías? Beijão! Olha, virei uma artista agora! Isaías, nós te amamos muito e desejamos muitos anos de vida pra você. Esperamos que você fique bem velhinho do nosso lado. Porque nós... Ah, não sei mais o que é. A senhora está gostando da festa? Ah, se eu estou gostando da festa. Estou adorando, estou amando a festa. Nossa, trabalhando bastante. Ah, eu desejo muitos anos de vida, né? Que Deus te abençoe, meu filho, né? Que acrescente seus anos cada dia. E eu te amo de coração, meu filho. E também a minha nora, Marisete. Eu adoro ela, eu amo de coração. É minha filha. Estamos juntos aqui para memoriar o aniversário de meu filho Isaías. Que hoje completa 50 anos de idade. E eu o vi quando ele nasceu. Nós estávamos juntos. E pela graça e bondade de Jesus Cristo. E Jesus tem dado esses 50 anos de vida. E os amigos dele, os parentes, tudo aqui para alegre e satisfeito. Pelas bênçãos e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha isso aí, é tudo de bom. Que Deus te abençoe. Continue assim, do jeito que você é. Essa pessoa maravilhosa. Jesus, felicidade para você. E que essa data se repita por muitos anos. Parabéns. E só convidar para a próxima que eu estarei aqui. Quando você estiver fazendo 100 anos. Um abraço. Deus abençoe mais e mais a sua vida. E que só aconteçam as coisas boas. Valeu, um abração entre os seus amigos Lissas. Parabéns. Felicidade, muita paz, saúde. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Os amigos, eu, toda a nossa família. Te desejando um feliz aniversário. Um 50 anos de vida maravilhoso. E que Deus possa proporcionar a você vários desses aniversários. Tenha um feliz aniversário. Maninho, te desejo um feliz aniversário. Que o Senhor Jesus te proteja cada dia mais e mais. E que esse ano venha a ser um ano de vitória para você. É o que nós desejamos. Toda a família Jatobá. Uhul! Isarias, parabéns! Uhul! Zarias, que Deus abençoe a sua vida. Cinquentinha. Felicidade aqui nessa chácara. A única coisa que eu gostaria que você parasse é de ficar assim, ó. Rolando o cabelinho, cara. Aí não dá, hein, meu. Um abraço para você e sua família. E aí, meu Deus abençoe a sua família. E aí, meu Deus abençoe a sua família. E aí, meu Deus abençoe a sua família. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL